Boa tarde, galera! Beleza, belezura! Estamos aqui num sítio aqui, num centro de treinamento da igreja chamado CT, município de Papucaia, um lugar maneiro, muito legal pra curtir, que fazem eventos aqui tem várias coisas aqui, várias modalidades, né, como se diz, tem cancha, quadro de futebol e aqui serve pra fazer alguns eventos da igreja, alguns retiros e hoje tem uma festa aqui, eu vim com o Corolão, fiz um vídeo aí, como do caminho que a gente chegou aqui e galera, só um, fiz um vídeozinho pra vocês curtirem o caminho, pra vocês verem que legal que é essa parte aqui, dessa região que vai pras serras do Rio de Janeiro então, vim de Corola aqui, na verdade tá até uma porção de carro aqui, encostado aqui que tem uma festa de aniversário aqui, vocês podem vir ali atrás, o Corolão tá lá atrás e galera, é sobre nossos videozinhos de canal aí, dá uma força aí no nosso canal segue nosso canal, compartilha, o YouTube ele tá meio que boicotando alguns vídeos aí curtinhos, né nosso canal é pequenininho, então ele não tá entregando então você vê aí que tem, a repercussão é muito pequena então se você puder ajudar, compartilhar, curtir, a gente sempre tá com novidades aí só que como a gente, por exemplo, eu não vivo de canal eu não dependo do canal eu tenho meu trabalho queria eu poder viver do YouTube, fazendo vídeos igual a maioria das pessoas fazem, 3, 4 vídeos por dia só pra entreter vocês mas como a gente não vive disso, a gente tem que trabalhar e o YouTube é muito complicado a pessoa fala, pô, vou lá gravar um vídeo e soltar no YouTube não é assim, gente quando você coloca a mão você tá com muita ideia ali pra fazer vídeo quando você chega pra fazer o vídeo aquelas ideias ali não, 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 às vezes não fluem às vezes você faz um vídeo achando que vai dar uma repercussão grande o vídeo não dá nem 30, 40 visualizações tem vídeo que pode bombar tem vídeo que não bomba então e isso a gente só pode contar com a ajuda de vocês entendeu? vocês curtindo, compartilhando, comentando é assim que funciona e aí os vídeos vão entregando, entendeu? a plataforma vai entregando os vídeos porque eles acham que que as pessoas estão se amarrando naquele tipo de conteúdo e começam a espalhar esse vídeo então galera, vocês se vocês puderem ajudar a gente aí com o canal curta o vídeo segue ah, mas o vídeo do Ariel é chato fala pra caramba fala um monte de bobagem liga o vídeo e deixa passar não precisa ver não bota no mudo curta, dá um joinha lá e tá e tamo feliz beleza galera? então vou deixar aí o vídeo pra vocês aí pra vocês seguirem aí um trechinho da viagem pra vocês verem que legal que é cara que caminho gostoso que é esse aqui e aí tem um período de estrada de chão também eu fiz um vídeo em silêncio só pra vocês curtirem a viagem olha o coralão ali encostado ali um lugar aqui é muito gostoso galera beleza? então eu conto com a ajuda de vocês que vocês puderem aí compartilhar espalhar o vídeo nosso aí é muito agradecido não acho que não custa nada e e ah eu acho uma coisa que eu tava pensando aqui também antes que eu esqueça de falar é vocês colocarem no comentário tipo ideias pô faz isso faz aquilo assim ajuda a gente com ideias porque realmente fazer vídeos diretos assim com conteúdos pra manter um tempo de visualização não é fácil tenta fazer pra você ver você vai fazer um ou dois até cinco agora eu quero ver manter um canal que nem eu já tenho duzentos e poucos vídeos pra manter não é fácil beleza galera? segue aí se inscreva e deixa aquele likezão legal pra gente aí valeu um abraço segue galera hoje estamos aqui nesse lugar aqui como eu tava falando aqui pra vocês é um é um centro de treinamento da igreja Adventista só que hoje tem um invento aqui particular que é uma festa de aniversário aí tem vários carros que vocês podem ver aqui o guerreiro aqui o tanque de guerra o Uno Ford Casinho Fox meu Corolão lá Cobalt que saiu agora substituído pelo pelo Onix Onix Plus Kwid Golzinho Línea HRV acho que tem um Palio um Gol pela frente Honda City no modelo mais anterior Fox Tiguan Tiguan não T-Cross T-Cross desculpa aí e o Novo City tem um Corolla lá no final lá também 2011 11 é isso aí galera segue a gente aí deixa aquele likezão e bora pro vídeo aí do da estrada E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.